O Zé Requiato falou que não vai priorizar nenhuma das competições, mas como é que está na cabeça dos jogadores? Tem alguma que vocês acham que é mais importante? Já sabe como é que vai ser o time? Primeiramente, bom dia. O Flamengo é grande, o Flamengo vai entrar com certeza nessas duas competições para ganhar. Independente do time que vai jogar amanhã, eu tenho certeza que o Flamengo vai estar bem representado. E a gente espera fazer um grande jogo diante do Figueirense e, se Deus quiser, já fazer gols. E hoje deu para ver, a gente pegou o finalzinho do treino, mas o clima estava bem legal, os jogadores se divertindo, jogando bola para o alto, tinha até um garotinho fofinho ali correndo. O clima está realmente legal na equipe, principalmente agora que vocês estão no G4 de novo? Sim, é um clima leve, um ambiente bom de se trabalhar. O professor Zé Ricardo deixa todo mundo bem à vontade, então, a gente está feliz, a gente está focado nesse nosso objetivo. Agora é mudar a chave, amanhã já começa essa Sul-Americana e é um campeonato também que a gente almeja ser campeão, então, vamos focar a nossa força total para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã. O Pará, sei que você não pode falar muito, a gente hoje teve um treino quase todo fechado aqui para a imprensa, mas, Zé Ricardo, já definiu o time hoje, já informou para vocês quem joga amanhã? Cara, ele ainda não definiu a equipe que vai jogar amanhã, a gente fez um treinamento aqui hoje, mas é que nem eu falei, o Flamengo vai entrar nessas duas competições para ser campeão e quem for jogar amanhã, eu tenho certeza que vai representar bem o Flamengo. Oi, Pará, boa tarde aqui, Eduardo. Obrigado. Falando um pouquinho, mais uma sequência dura que vocês vão ter agora, em termos de deslocamento, jogo, pela Copa Sul-Americana, pelo Brasileiro também, como vocês se preparam para isso, ou é justamente nessa ideia de talvez ir dando mais espaço para outros jogadores que vocês também vão compensar esse desgaste físico? A logística que o Flamengo está fazendo agora, na minha opinião, é uma logística certa, a gente está viajando agora e vamos ficar praticamente uma semana longe de casa, mas em um só objetivo, que é fazer um grande jogo amanhã e, consequentemente, domingo, diante da Chapecoense também, fazer um outro grande trabalho. Mas, claro que, primeiro, pensar no Figueirense, que é um adversário difícil de ser batido, é uma nova competição que se inicia amanhã e a gente está preparado para fazer um grande jogo. Agora, falando um pouquinho de você, a gente, como não tem sempre a oportunidade de conversar com você aqui, como é que você está se sentindo, hoje em dia, mais tranquilo na sua posição, tendo um resultado que está agradando o técnico e a torcida, o grupo como um todo? Como é que está essa sua fase agora? Eu, particularmente, estou muito feliz. Todo mundo sabe que, no meu dia a dia, o quanto eu trabalho duro, sério, para que, quando eu tenha as mesmas oportunidades, eu tentar aproveitar da melhor maneira possível. Todos aqui acreditam no meu trabalho, desde os meus companheiros até a diretoria, o professor Zé Ricardo também está dando essa oportunidade para mim poder desenvolver o meu melhor trabalho. E as coisas estão aparecendo naturalmente para mim. É claro que ainda é cedo manter o foco, manter os pés no chão, continuar trabalhando com a mesma seriedade, para que a gente possa dar sequência nesse trabalho. Oi, Pará. Tudo bem. Não sei o quanto você pode acompanhar de Olimpíada, mas ainda nessa linha da sua, digamos assim, redenção aqui no Flamengo, de recuperação de espaço e tal, a gente teve várias histórias durante a Olimpíada, inclusive de brasileiros. Teve o vôlei, que tinha virado uma geração de derrotado, o futebol, a Rafaela Silva. Alguma dessas histórias você conseguiu acompanhar e se identifica com elas de alguma forma, te inspira? Cara, eu acompanhei vários jogos nessas Olimpíadas, mas é claro que como a gente joga futebol, eu procurei olhar mais o futebol, tanto o feminino quanto o masculino. Então, é claro que a minha história não é nada fácil, né? Todo mundo sabe do meu início, do tanto que eu sofri para chegar onde eu cheguei. Então, é agradecer a Deus, é trabalhar duro, sério, que as coisas, a tendência é melhorar cada vez mais. Para a... Boa tarde. Boa tarde. Por que todo esse mistério, né? A gente não conseguiu acompanhar nada hoje do treinamento e você aqui agora também não revelou para a gente. O Zé Ricardo conversou com você, se é você, se é o Rodinei, quem vai para o jogo? Não, ele não falou. A gente está indo com 26 jogadores para essas duas viagens que a gente vai fazer. Então, ele não falou nada com a gente. Eu, particularmente, eu quero jogar, eu estou preparado, estou na relação e vou querer ajudar o Flamengo a conquistar mais um resultado positivo. Mas, claro, que tudo passa pela mão dele, nele, que vai escalar amanhã. E acredito que quem for entrar amanhã vai dar o seu melhor para que o Flamengo possa conquistar uma vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho do Figueirense, que é um adversário que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas que esse ano já venceu o Flamengo. Todo cuidado é pouco? Sim. O Figueirense é um adversário muito difícil de ser batido. Apesar de a gente estar vivendo um momento complicado no Campeonato Brasileiro, mas amanhã é um campeonato totalmente diferente. Se inicia uma Sul-Americana, que eu tenho certeza também que eles vão procurar também vencer. Mas, é que nem eu falei, o Flamengo é grande, o Flamengo é forte. E a gente vai para lá amanhã para, se Deus quiser, conseguir uma vitória. Para até nisso que você falou, é bom até pegar adversários que lá em Santa Catarina sempre são complicados. O Figueirense, que já ganhou no primeiro turno. A Chapecoense, na arena lá, é muito forte. Mas, para o time ter um teste bom, vem num bom momento, vai enfrentar um Figueirense que está sem técnico, que vem na zona de rebaixamento. De repente, saber que vocês já tiveram dificuldades lá, é o alerta que precisa até para não deixar o ritmo cair? Eu acredito que sim, cara. A gente, nesse ano, a gente já foi surpreendido pelo Figueirense lá. Então, a gente tem que estar bastante atento, bastante concentrado, bem focado nessa competição que vai se iniciar amanhã. Porque é um dos nossos objetivos também, né? A gente colocou na cabeça, a gente já conversou que a gente quer conquistar essa Sul-Americana. Então, a gente tem que ir para lá, bem focado no jogo, porque eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. Mas, o Flamengo é, como eu falei, é grande, é forte. E, onde jogar, tem que jogar para vencer. Pará, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você falasse da importância dessa competição internacional. O Flamengo tem muito tempo que não conquista um título, fora do país, um título internacional. É uma competição que dá vaga na Libertadores. Às vezes, o pessoal fica focado ali em entrar para o G4. A Sul-Americana pode ser um atalho para o time disputar a Libertadores no ano que vem e quebrar um tabu aí de mais de uma década sem conquistar um título internacional. Estão motivados a disputar essa competição? Sim, é por isso que a gente vai entrar forte nessa competição. Porque, é que nem você falou, é uma competição que dá uma vaga para a Libertadores. E, com certeza, o Flamengo conquistando esse título entra receita para o clube. Então, a gente vai, se Deus quiser, ir junto com o nosso torcedor aí, a gente vai entrar forte nessa competição. Porque é um dos nossos objetivos nesse ano. Pará, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Maracanã. Que falta que ele faz para vocês? E você comentou que assistiu aos jogos aí. Acabaram os Jogos Olímpicos, mas ainda tem os Paralímpicos. E, por isso, só no final de setembro, talvez, que vocês vão conseguir voltar a jogar em casa no Maracanã. Como é que foi a relação de vocês aí com essas duas competições, já que tem uma ligação direta aí nessas viagens que vocês têm que fazer? É, todo mundo sabe o tanto que a gente já viajou esse ano, né? Então, não é segredo para qualquer um, mas a gente está focado, a gente sabe que o Maracanã é um dos fatores fundamentais para a gente, se Deus quiser, chegar longe nessas duas competições. Mas, enquanto a gente não tem o Maracanã, a gente vai ter que se virar, a gente vai ter que jogar em qualquer lugar, em qualquer campo e dar alegria ao nosso torcedor, que é o mais importante. O Parácio comentou que vocês vão com 26 jogadores para essa semana longe de casa. Como é que faz para amenizar a saudade nesse tempo todo longe da família? Então, acho que todo sacrifício é válido nesse momento. Eu tenho certeza aí que, se a gente conquistar essas duas competições que a gente está, ninguém vai lembrar desse sacrifício que a gente vai fazer agora. Então, é foco total, é cabeça boa, cabeça tranquila. E desenvolver o melhor futebol, porque a gente vai entrar forte nessas duas competições e vamos entrar para ganhar. Pará, aqui. Trabalhar, todo mundo trabalha. Mas, qual foi o teu diferencial para você reconquistar a titularidade? Estar vivendo esse excelente momento aí com a camisa do Flamengo, sendo até um dos principais jogadores nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Cara, é que você falou, trabalhar, todo mundo trabalha. Mas, quem me acompanha aqui no dia a dia sabe o tanto que eu me dedico, o tanto que eu faço as coisas acontecerem aqui mesmo no treino, para que no jogo, para mim, fique um pouco mais fácil. Mas, com o apoio dos meus companheiros aqui dentro, com o apoio do professor Zé Ricardo, as coisas, para mim, se tornam um pouco mais fáceis. Então, é manter o foco, manter os pés no chão, porque a gente não conquistou nada. E o meu objetivo também, principalmente, é conquistar um título aqui pelo Flamengo importante. Por isso que eu estou nessa caminhada, nessa pegada, junto com meus companheiros aí. Já disputou a Sul-Americana, já por Santos ou Grêmio? Não, não, Sul-Americana não, só a Libertadores mesmo. Por que os clubes brasileiros não valorizam tanto essa competição para... Você dá para explicar? Cara, é difícil até falar, até porque eu nunca disputei uma Sul-Americana. É a minha primeira agora, mas aqui no Flamengo, todo mundo colocou na cabeça que é um campeonato muito importante, e é um campeonato que a gente vai lutar para conquistar até o final. Obrigado, Parana. Obrigado, pessoal.